Fala pessoal, Malto Dextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo da nossa série Limit Break, onde eu mostro para vocês quais heróis de fato valem a pena uma possível quebra de limite. E dando continuidade a nossa série, nós iremos aqui mostrar para vocês os heróis que eu quero quebrar o limite essa semana aqui na minha conta, tá? Peço desculpas por não ter soltado o vídeo ontem, mas ontem o dia foi bem corrido para mim. Então toda terça-feira, para quem está chegando aqui hoje nesse vídeo, nós soltamos vídeos referentes a esse conteúdo. E eu venho falando para vocês durante esses dias de hoje e da próxima semana, quais heróis valem a pena quebrar o limite dentro dos heróis que eu tenho no meu plantel, certo? Depois da semana que vem, nós iremos dar continuidade para a quarta temporada, depois os heróis do evento de desafio e, enfim, começar os possíveis heróis da quinta temporada. Mas isso é mais para frente, quando a gente já estiver um pouco mais encaminhado nessa temporada, ok? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui com relação ao nosso vídeo de Limite Breaker. Lembrando que todo esse planejamento, gente, que eu faço aqui é baseado nos vídeos que eu faço todo sábado. Porém, esse sábado agora foi Semana Santa e eu acabei não fazendo os vídeos porque eu estava viajando e fiquei off de vídeos, tá? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso vídeo. Lembrando que eu fiz uma live no domingo falando um pouco do que eu iria fazer, certo? Na semana passada, eu confesso que fui um pouco agraciado aqui com os deuses do Empires, né? Porque eu ganhei muita coisa boa, certo? Dentre elas, vou mostrar aqui algumas opções para vocês, ó. Eu ganhei na segunda-feira passada, salvo engano, foi segunda ou foi terça, que eu fiz um vídeo aqui de convocações onde eu consegui ir ao Freak, então eu já consegui colocar ela aqui nesse patamar, né? Então, ela foi um dos heróis que eu comecei a quebrar o limite no domingo, então já vale para esse vídeo também. Vou mostrar para vocês aqui mais detalhes sobre ela também, certo? Outro herói que eu consegui ganhar aqui dentre esses heróis dos dias atuais foi o Finlay. Cadê? Ó, tá aqui, ó, numa convocação despretensiosa que eu fiz. Infelizmente, eu não consegui gravar, mas ele se acabou quebrando um pouquinho aqui o meu planejamento, né? Com relação aos possíveis quebras de limite, por isso que eu serei um pouquinho mais conservador. Lembrando que na semana passada eu consegui bons resultados com as minhas quebras de limite porque eu consegui ficar bem ranqueado no torneio de investidas, né? Eu consegui ficar top 1, mas só que não foi aqueles itens maravilhosos. Mas enfim, bola para frente, mas o que ficou de saldo foi com certeza esse herói aqui porque quando eu consegui concluir o evento no domingo à noite eu fiz ali uma convocação e esse danado saiu e vai me ajudar com certeza demais, tá? Não comecei ainda a questão da organização para conseguir o palo porque enfim, azul no momento dentro do planejamento não é o foco, tá? Mas ele com certeza é um herói que eu vou quebrar o limite sim já já em breve, tá bom? Outro herói que eu consegui aqui também nas convocações, inclusive foi nas convocações que eu fiz que eu fiz num domingo ao vivo, tá? Junto com vocês. Foi o gato de botas, ó. Esse herói que vai me ajudar muito no meu time vermelho porque ele tem uma habilidade muito interessante que ele consegue chamar minions, galera. Ele faz com que os meus aliados que tem como a sua habilidade ajudante, no caso geradores de minion eles chamem para si os minions, então fica muito bom. Ele vai ser muito interessante para jogar juntamente aqui com a minha rainha de copos então já estou aqui construindo as possibilidades de um segundo time aqui atuando, né? De vermelho e cinco estrelas que com certeza gato de botas junto com rainha vai ser maravilhoso porque sempre que ele ativar ele vai chamar a carta do provocar e vai ajudar a me proteger durante as batalhas, tá? É um herói extremamente estratégico, né? Esse gato de botas que dá para você utilizar tanto no ataque como na defesa, ok? Então dentre essas opções que eu acabei de falar para vocês foram eles que bagunçaram um pouquinho o meu planejamento aqui referente ao limit break, mas vamos lá Vamos mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo fazer essa semana Como eu disse, eu terei uma meta um pouco mais conservadora Como eu disse, já mostrei aqui para vocês ao freak Não consigo emblemar mais ela porque enfim, eu estou sem emblemas, né? A comida aqui eu posso tirar aqui dos meus reservatórios e conseguiria mais emblemas Tá difícil, eu não sei de onde vou tirar esses de bruxo Até porque os que estão, os heróis que estão emblemados na classe do bruxo Não está fácil de tirar e mostrar aqui para vocês como está o panorama de emblemas No momento eu tenho muito emblema de bárbaro, né? Eu poderia fazer alguma coisa ali com bárbaro, talvez druida e lutador Só que esses de lutador já estão bem caminhados Porque será um dos heróis que eu terminarei de emblemar E possivelmente quebrarei o limite dele em maio, tá? Vou falar também disso para vocês no planejamento geral desse fim de semana Que vai ser o último do referente ao de abril, ok? Outro herói que eu vou, com certeza, já vou mostrar aqui para vocês A quebra de limite dele vai ser esse aqui, né? O Bertuff, inclusive eu utilizei ele agora nesse último evento que nós tivemos Que foi o do Titã Mítico Ele me ajudou muito, né? Gosto muito das perspectivas que ele pode fazer Claro que você tem que saber se utilizar, né? Das habilidades especiais dele em conjunto, né? Com outros itens quando se trata de Titã Mítico Inclusive até de Titã Ele consegue sim te dar bons resultados Quando você está atacando o seu Titã, tá? Então acaba sendo um macaco de 3 estrelas Só que não tem o pecado de errar os tiros, né? Então o Bertuff acaba sendo uma boa alternativa Para quem não tem esses heróis que podem sim Melhorar a possibilidade do ataque normal dos seus aliados, ok? Então vamos mostrar aqui, ó Quebrando o limite aqui do Bertuff Ele vai ser o primeiro que eu vou quebrar No meu ponto de vista ele vale muito a pena, tá gente? Então essa fica aqui a minha dica e sugestão para vocês Ok? Bertuff vale sim muito a pena você quebrar o limite Vou upar eles no decorrer da semana E vou ver como é que está a situação dos emblemas Como vocês podem ver Eu até consigo emblemar ele por completo Mas vai ver Vou ver como é que vai ficar aqui Porque realmente Emblemas de monge também estão bem difíceis para mim E vou ver como é que eu vou fazer, ok? O outro herói que sem sombra de dúvidas Também vale a pena você quebrar o limite Será o Kavazir, tá? É um herói bem estratégico Você também pode se utilizar dele em algumas situações de jogo Ok? Porque a habilidade em si dele é muito interessante, né? Ele convoca um ajudante de Minion para todo mundo E além disso Ele inibe o lado de lá de ter Minions, né? Então isso pode te ajudar muito para combater Adversários que jogam nas suas defesas Basicamente heróis que são geradores de Minions Então o Kavazir acaba sendo um Cauter Muito interessante para esse tipo de herói, tá? Além disso Por ele ser um herói aqui Da classe dos Druidas, ok? Ele ganha 4% de geração de mana E naqueles torneios de investidas de mana rápida Para heróis 3 estrelas Ele consegue sim fazer o seu papel divinamente bem, tá? Gosto muito das propostas que ele oferece E por conta disso Ele vai ser sim uma possibilidade de quebra de limite para mim, tá? Lembrando que nas semanas anteriores Com relação às quebras de limite Eu tinha segurado um pouquinho Não tinha feito os amarelos Até porque eram muitos heróis que eu quebrei Não é quebrei um verde Deixa eu até mostrar aqui para vocês Quebrei um verde Eu quebrei também um vermelho Quebrei um roxo Acho que quebrei dois roxos Acho que foram dois Tá aqui Eu quebrei essa daqui A Maeve, né? Na semana passada Quebrei esse aqui Que é o Norio Quebrei esse aqui Que é o Bauchan Quebrei também o Sudri Ok? Foi E foi isso Quebrei dois vermelhos Um verde e um roxo E eu tinha deixado de lado o amarelo Até porque os azuis aqui Eu já tenho dois azuis quebrados Mas muito provavelmente Na semana que vem Eu venho sim quebrar novos heróis E vou falar tudo dentro desse planejamento Que eu falei para vocês Que vai acontecer no sábado, ok? O vídeo de planejamento vai ficar mais completo E eu espero que aqui Eu consiga me explicar melhor nele Para discorrer Como é que vai ser toda semana aqui no canal Beleza? Então pessoal Com relação às quebras de limite Vão ser essas Que eu vou fazer pontualmente Visto que eu consegui Boas convocações aqui E eu tenho que correr atrás De upar esses heróis Que eu melhorei, beleza? De antemão eu gostaria de agradecer A sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like Para fazer com que esse vídeo Possa se enxergar A mais pessoas Que tenham interesse Nesse perfil de conteúdo Deixe aqui nos comentários Quais os heróis 3 estrelas Você já tem quebrado E o que você achou Dessas quebras que eu fiz aqui Tanto do Bertulf Como do Kavazi Você tem eles quebrados? Deixe aqui no comentário E a gente vai conversar, beleza? Um abraço para todo mundo E valeu!